Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos entrando no ar em mais um sábado e que bom, claro, ter a sua companhia aqui conosco. Vamos falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida e hoje especialmente vamos falar de alimentação e saúde. Isso mesmo, o Instituto Americano de Pesquisa do Câncer estima que de 30 a 50% de todos os casos de câncer, por exemplo, são evitáveis com a adoção de um estilo de vida saudável. Aqui no Brasil, essa informação é reforçada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Mas você sabia que o consumo de alimentos saudáveis e evitar fatores de risco ajudam na prevenção do câncer? Para falar sobre o assunto, a nutricionista especialista em nutrição clínica do Instituto de Oncologia do Paraná, Karen Cardoso Inamassu. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Viviane. Obrigada pelo convite. Karen, existe uma dieta anti-câncer? Como a alimentação interfere na doença? Então, veja bem, Viviane, há muito, se fala muito sobre essa alimentação anti-câncer, né? Sobre alimentos milagrosos específicos que atuam contra a doença. O que existe são hábitos de vida, hábitos alimentares saudáveis que em conjunto atuam na prevenção do câncer, tá? Então, um alimento específico onde em hábitos de vida inadequados façam alguma diferença, isso não existe, né? Existe realmente um conjunto de hábitos alimentares com hábitos de manívida que atuam nessa prevenção. E evitar a obesidade, sedentarismo e fatores de risco como a ingestão de álcool e tabagismo ajudam a diminuir o risco da pessoa desenvolver doenças graves? Com certeza. Hoje já se sabe que essas condições de saúde, de obesidade, essas condições de hábitos de vida, de consumo de tabaco, eles têm uma relação principal com a doença. Antigamente se falava muito sobre a genética com a relação com o câncer e hoje já se sabe que esses hábitos de vida, com impacto no aumento do peso, eles têm uma relação muito maior com a doença. O que seria então uma dieta saudável? Quais os alimentos devem estar presentes no nosso prato sempre? Então, o que não pode contar é alimento de verdade. Hoje se fala muito sobre alimentos de verdade, né? O que são? São aqueles alimentos que a gente não pega no pacotinho, né? Então a gente fala assim, vamos descascar mais e desenvigar menos. Verdura, legumes, frutas, né? A gente até encontra o mercado opções industrializadas, mas que não possuem tantos aditivos. Então, uma dica importante, você vai olhar lá no rótulo do alimento. Nos ingredientes, tem aquele monte de nome que você não sabe o que é, pode, porque é um monte de aditivo, corante, conservante, eduporante, enfim, nós já sabemos que tem relação com a doença. Então esses tipos de produtos são produtos que a gente deve evitar, né? Então a gente incluindo bastante verdura, legumes e frutas na alimentação, ingerindo bastante água, procurando esses alimentos mais integrais, frutos em grãos, a gente consegue ter uma variedade de nutrientes, que são esses nutrientes que protegem o nosso organismo. É isso que não pode contar no nosso prato. A ingestão de grãos integrais é fundamental para o bom funcionamento do organismo como um todo? E quais os tipos devem ser ingeridos com mais frequência e em qual quantidade, Karen? Certo, então os grãos, as sementes, vou dar alguns exemplos para você, vinhaça, chia, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, eles são grãos ricos em nutrientes, né? E eles são ricos em fibra. Então existe uma recomendação com consumo de 30 gramas de fibra por dia, tá? Essas fibras podem vir nesses grãos e podem vir de alimentos integrais, como pães ricos em grãos, ou arroz integral, por exemplo, e também as fibras das verduras, né? Dos legumes, das pintas, que também são ricos em fibra. E a fibra tem a capacidade de diminuir a absorção do açúcar do nosso organismo, diminuir a absorção da gordura do nosso organismo. Então elas colaboram a diminuir o processo inflamatório do nosso organismo e a intenção e a prevenção do câncer também. E além da alimentação, hábitos de vida saudáveis, como a prática de atividades físicas, como já falamos, fazem toda a diferença na nossa qualidade de vida, não é? É hábito alimentar, aliás, ao hábito de vida saudável, realmente, né? A prática da atividade física, ela é fundamental e hoje ela vem junto com a nossa orientação, né? De trazer um profissional, um educador físico, pra orientar essa atividade, que deve ser uma rotina. E existe uma recomendação lá, pensando em prevenção do câncer, de uma realização de 150 minutos por semana de atividade física leve, né? Então se vier, vamos por segunda a sexta, 30 minutos por dia, de uma alinhada, que já ajudaria na prevenção do câncer também. A adoção de uma alimentação saudável ajuda também no controle da imunidade. Hoje se fala muito dos alimentos fitoquímicos, que são antioxidantes e atuam no combate ao colesterol ruim e também na redução da pressão arterial. Onde podemos encontrar os alimentos fitoquímicos, Karen? Tá, então, esses fitoquímicos, eles conferem cor aos alimentos, né? Então quanto mais coloída a alimentação, mais rico nesses agentes antioxidantes elas serão, né? Então, por exemplo, o licopeno, que tem a cenoura, tem o mamão, que tem os alimentos de cor laranja, eles são alimentos, são nutrientes antioxidantes, né? Compostos de o ativo que protegem o nosso organismo. A clorofila dos alimentos verdes, as antocianinas dos coxos, né? De terrapa, as verdes, crambeiro, até assim, tramboreza, morango, né? São antioxidantes que protegem as nossas células. O licopeno do tomate, da melancia. Então, veja como a variedade é importante, né? Uma alimentação monótona, onde a gente tem restritos alimentos vegetais, a gente tem uma restrição dessas vitaminas e minerais, desses compostos bioativos. A gente tem uma restrição também do cuidado das nossas células, né? Então, quanto mais variada, melhor o cuidado, a prevenção também. Nosso assunto de hoje muito importante. Falamos da alimentação saudável no combate a doenças e doenças graves como o câncer. Nós ouvimos, então, e acompanhamos a entrevista com a nutricionista especialista em nutrição clínica do Instituto de Oncologia do Paraná, Karen Cardoso Inamassu. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, Karen. Obrigada, Viviane, novamente pelo convite. Eu fico à disposição, podem contar comigo. E obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve em mais um sábado. Eu te espero no próximo. E lembrando que se você tem um recadinho pra gente, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br ou também nos siga lá nas redes sociais arroba vidamaislevetv E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Um ótimo sábado! Eu te espero no próximo. Até lá!